Vai ficar aí? Tá meio longe não? Tô perto do suficiente agora? Tá. Então vamos. E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e agora vamos pra nosso, talvez, um dos últimos episódios aqui do Modo História. Nós acabamos de enfrentar os três primeiros membros da Elite dos Quatro e agora vamos pro nosso Brother Lens. No último episódio, a Andrea Ferezinha ficou muito chateada de jogar com o Venomoth. Sim. Então a gente tem que alterar, porque o Venomoth é muito OP mesmo, ele tá ganhando a liga sozinho. Então vamos mover. Vamos pôr o Naruto? Vamos. É isso? Sim. Então tá bom. Mas e o Venomoth? O, o, não, e o Nidoking? Não é melhor pôr o Nidoking? Ah, dá uma... Não, tá bom, dá uma chance pra ele. Então vamos lá, vamos de viking, o nosso viking chamado Barney. É, ele é top, top master, intergalate. Olha aí o menino, ele tem um dragonite pra fora, hein? Colocou o dragonite pra fora, olha lá. Já chegou aqui também embaçado, ó, as garrinhas de dragão e tudo mais. Aí o viking tá em casa aí, o viking. Vai que achei chique, vou usar. Então, você é o Tio Sam. Eu sou o líder dele, eu lidero a Elite 4. Você pode me chamar de Lance. É aquele cara da novela Kubanakan, se não me engano. Lembra? Não. Eu lembro da novela Kubanakan. Que tinha um lance? Você não lembra não? Tinha um lance? Eu não lembro agora se é Kubanakan mesmo, viu? Talvez isso esteja errado. Você pode me chamar de Lance, o treinador dragão. Bom, você tem que saber que os pokémons do tipo dragão, eles, tipo... É pokémon que falam, tipo, em lendas? Como assim? É... É um lendo de lendas, é um lendo de pokémons. Que nas lendas... São o tipo de pokémon que são falados nas lendas. A lenda sobre esses pokémons. Bom, eles são difíceis de capturar, difíceis de treinar e os seus poderes são superiores e tudo mais. Eles são virtualmente indestrutíveis. Então, é isso aí. Ele falou. Bom, então, você tá pronto pra perder? Que pantaninha, né? É outra banda aí. Você tá pronto pra perder? Tô. Então, o seu desafio aqui na liga pokémon, Tilsa, termina comigo. Ó. Inclusive, desde o primeiro episódio eu tô querendo perder, porque eu quero ver qual que é a cara de vitória deles, que eu só conheço a cara de derrota. Ele mudou um Sidra. Sidra é ruim, hein? Sidra é tipo um dragão. É demais. E o pior. Eu acho que eu vou ter que de Earthquake aqui. Porque ele é água. Aí é ruim. Normalmente a galera vai se sair bem com o Ice Punch. Era pra gente correr com esse Hydro Paveio. Se o mundo fosse justo mesmo. Mas como o Nidoking é muito forte, ele tem 200 candies de Nidoran. Ele sobreviveu a esse rolê aí. Bom, vou até depois de um jab agora, porque é só complementar o dano mesmo. Na hora que vem os dragão, dragão, dragão mesmo, é bem fácil. Na verdade, o Sidra, agora você me colocou em dúvida. Eu acho que ele não é dragão, viu? Me perdoem, galera. Eu acho que só o Kingdra é dragão. Só a última evolução deles. Isso aí não é dragão, ó, gente. Isso aí é dinossauro. É. Jurassic Park. Errou. E morreu, porque é boa. A Spanje. E ele vai ter Gairos de novo. Aí é o erro, hein? Porque voador é chato aqui. Gairos? É essa a mesma pronúncia? Esse Gairos do A não tinha que vir antes do Y? Guiarados. Não, em Guiarados tá errado. Mas como é Gai? Como tem o som do G e o A se depois é um Y? Eu não sei qual que é a pronúncia certa do Gairos. Guiarados. Eu vou depois onde é. Olha aí, ó. Era a solução desde o início. Agora, se não me engano, esse rapaz tem que ter um Dragonair ou um Dragonite ou um Dragonite ou um Dragonite. Não é isso mesmo que diz as lendas sobre o Lens? Ele tem o Charizard. Aí tá tudo errado, né? Chupa! Quem não acreditou que o Charizard é um dragão? Até ele acredita que ele é um dragão. Não é um dragão o Charizard. Ele diz que é. Então ele é. Dois puns de caramba, vai ter que ir de Poison Jab aqui. O Nidoking pra mim é ou na contra o Lens, na verdade. Bem complicada a situação aqui. Você lembra um dia que você... Que eu assisti um vídeo seu falando sobre uma box dos... Acho que é um do Dragonite. É, o Dragonite. É, que você falava do Charizard, dele não ser dragão e tal. Eu te liguei pra falar que se ele quer ser dragão, ele é dragão. Quem é você pra dizer que ele não é dragão? É, não é assim muito no mundo do Pokémon, não. Charizard, você pode ser o que você quiser. Se você acredita que você é, você é. Aê! Chegou ele, finalmente! O que vai ser destruído o mais rápido possível. Eu achei engraçado que aqui ele não se deu como... Como campeão, né? Ele falou só que ele é o líder deles de quatro e tudo mais. Humildade, né? Então, não tem um campeão na região de canto. Ou tem, né? A gente vai ter que enfrentar ele agora. Sei lá. O mil foi pro 56 aí. Se tiver um próximo, eu quero que você enfrente com o mil. Com o mil? Uhum. Eu não consigo acreditar que... Ainda não consigo acreditar que meus dragões perderam pra você. Tio Sam, agora você é o campeão da liga. Ou você deveria ser, mas... Você ainda tem mais um desafio pela frente. Ainda tem mais um treinador pra enfrentar. Esse treinador é o... Mini Green! Não é. E aí, Tio Sam, parabéns pela sua vitória em cima do Lens e tudo mais. Por que você tá tão surpreso? Haha, o seu tempo foi perfeito, professor. Tio Sam, o que você vai ter que enfrentar é... O professor Carvalho... Não, na verdade não. É o Mini Green! Acertei! Ponto pra Sonserina. Ah, ele vai derrotar... Ele derrotou o Elite 4 antes de você. Então, atualmente, ele é o campeão da liga. Tipo... É isso mesmo. É, no passado... Você gostou da minha tradução? É isso mesmo. É isso mesmo. Foi show. É isso mesmo. No passado, treinadores que derrotam o Elite 4 são considerados... São gravados como campeões. E nesse momento, tipo, por mais que oficialmente você seja, tipo... Temos um campeão estável, assim, da liga e tudo mais... Bom, o professor Carvalho pegou e... Tá aqui pra oficializar o novo campeão da Elite 4. Mas então tem ainda um pouquinho aí, vocês vão ter que decidir. É porque pra mim estável, sabe? Por mais que você ganhe da Elite 4, você tem que ficar um tempo ali. Ganhar de quem já ganhou da Elite 4. Você tem que estar um tempo ali. Mas como não teve esse tempo, porque o Minigrim acabou de ganhar e a gente acabou de ganhar. Então a gente vai ter que se enfrentar pra ver quem vai poder ficar nesse posto. Ah, então é isso aí. Vocês dois cuidaram da equipe Rocket. Então é isso aí, velho. Vocês vão lá decidir essa luta final aí. Você quer mandar um mil mesmo? Se ele era o líder, essa outra sala é totalmente desnecessária, né? O que será que era? Era um... O que que é? Como assim? Depois da sala do chefão ter uma porta é o quê? É os créditos. Tá vendo? Totalmente desnecessário isso aí. Aqui é onde o campeão fica, velho. Mas ele era o campeão. O Lance. Ó. Ó. Malabarismo. Você conseguiu, Jossan. Ah, então significa que, tipo, beleza. Nem precisei ficar esperando muito. Eu também devotei a Elite 4 e virei o campeão. É, provavelmente você ouviu já a história, né? Do professor. Então é isso aí. Então de agora pra frente, o campeão... É, o campeão tem que batalhar com, tipo, quem tem que ser a Liga Pokémon e é isso aí. Bom, eu tô feliz que o meu primeiro oponente vai ser você, Jossan. Você é o treinador que, tipo, eu quero testar o meu melhor de novo contra tudo aí. E é isso aí. Bora, batalhote, Jossan. O campeão vai se sentar ali na próxima linha, que é aquele primeiro degrau ali da escada, automaticamente. Era o único lugar que eu vi de sentar. Entendi. Olha aí, a música contra o campeão. É hoje, agora. Olha só, ele mudou um pediote. O pediote tá ruim contra o meu. Essa música, velho, é empolgante. Essa música. Olha, ele vai mega do ruim, gente. Que lindo, parece o Fênix. Parece o Lua Santana. Olha, ele é bem moderno, né? Tem uma mesh. E atacou primeiro que eu, ainda finchou eu. Esse mil seu não vai dar certo, ele é muito mais fraco. Ai, meu Deus. Nem vai matar, velho. Socorro. Paralisou, ainda bem. Beleza, então agora a gente bate primeiro. Olha, ficou planando no ar. Beleza, a gente bate primeiro. Beleza, o Mil levou pelo menos o Mega dele. Ele vai poder ter só um Mega, né? Então... Como será que foi a luta do Mini Green, hein, cara? Deve ter sido muito boa, assim. Não deve ter sido muito boa. Não, porque... Não é tão bom assim quanto os dragões dos pokéons dele até agora. Cara, vamos de Fire Punch. Pra mim a gente tinha Flamethrower, mas vamos de Fire Punch. Fraquinho, né? Ó, carregou pra dar o Rai Solar. A gente vai tomar o Rai Solar. Se for fazer uma troca tática, vai morrer o Mil. Tu vai precisar dele? Não. Então, eu só morro. Podia dar um Critical. Já que não deu o Critical, vamos tomar o Solar Vim e provavelmente vão morrer, galera. Nesse Rai Solar aí... É um negócio de ir do além aí, de outro. E agora? Naruto? Cadáver? Não sei, ué. Naruto? Ah, ele é rápido. Ele vai até o primeiro, ele vai. Vai matar? Normalmente, sim. Ah, usei o Rai Solar. Aí, ó. Você tem que calcular essas coisas aí, a gente vai perder. Vai ficar tristão. Tá brincando com a sorte. Não, porque o cachorro vai atacar primeiro. Ele vai matar. Cachorro-fera. Tá bonito. Eu já apertei. Eu já apertei. Eu já apertei. Então, eu vou dar a Rapid Dash. Rapid Dash não vai dar muito bom, porque o Pikachu tem um golpe de ar. E a Rapid Dash é outro Pokémon que não daria muito bem contra o Lence, né? Eu tô meio indignada com isso. Eu acho que o Pikachu não mata ninguém mais em um hit. Mas paralisa. Como? Impossível. Olha o Flare Blitz. A Rapid Dash vai se matar. Que triste. É porque é um golpe de empurradão, né? Você toma dano, né? Sim. Ela bateu com o corpo, tipo... Olha, esse Maruaki aí no Pikachu não gosta muito dele, não. Morreu o Pikachu, viu? Se deu o Earthquake, morreu. Morreu. Acho que morreu também. É dois, né? Vai e volta. Mas o Pikachu segurou com um por amar a gente. O que ele falou ali? Tá começando a chorar. Tá meio choroso. Ah, não, gente. Eu não dou conta. Eu já parava, Lu. Eu ia abraçar o Pikachu. Não conto de ver o bichinho assim, não. O Guarinha tava falando assim... Ah, é o Mew? Deixa eu morrer. Ataque aí, deixa eu morrer. Tá vendo? O jogo faz a gente se sentir mal também. Por que o Mew não chorou também? O Polarinho... O Pikachu tá indo. Faltou um Pokémon pra gente ser o campeão. Acho que tá na hora do Venomoth. Tô ficando desesperado já. O último é quem? É o... É o Eevee elétrico, né? Não, sim. Não, esse é o último dele já. Não, não, não. Não é? Olha, ele tem o Eevee, né? Que é o inicial dele. Cadê? Já foi, velho. Foi não? Faz as... Nossa, é mesmo. Bom, então é isso. Eu não vou nem ir de muito Quiverdance, não, então. Eu tô dormindo. De quem? De quem tá dormindo. Deslobou. Ah, mas ele... É, dormiu, né? Venomoth top. Muito absurdo o Venomoth. Cordô. Toma um Light Scream. O que vai mudar? Muita coisa muda. Yours, tudo. Vai ficar meio infinita essa luta, mas ainda bem que é super efetivo. Vamos ver quantos bugbuzz a gente precisa pra derrubar esses lobos. Dois. Tá. E baixou a especial defesa. Bom. Coisa boa. É x4. x4? Não, x2. Venomoth é o crack do time. Topper. Não sei se ele tem um Joutem ou é tão imponente assim, sabe? Por quê? A gente não consegue matar o Joutem com o Venomoth. Que é pouco. Que acabou os golpes. Livre melhor Pokémon. É que acabou os golpes mesmo. A gente tem só mais um golpe de porrada. A gente pode ganhar dele sim, na verdade. Vamos taticamente fazer isso então. Quiver Dance. Vamos ver se vai aumentar o dano suficiente. Eu acho que não. Ele acertou o Thunder. Sobrevivem em Venomoth. Porque você aumentou a defesa. Sobreviveu. Beleza. Light Scream caiu. Então agora mataria. Agora mataria então. Mais um Quiver Dance. Porque a gente só tem um golpe. E ele errou o Thunder. Que pena de outro. Então toma essa mordidinha aí. Esse negocinho de inseto. Bugless. Ele não tem rabinho, né? Tem. Um dos espetos é um rabo aí. Ah, não é. Ah, é oi. Não. Claro que é. É a mesma coisa você falar que o coisinha lá. O espinho do Nidoran é o quê? Você falou que é um bico. É. Que ele tem a bicada. É. Olha lá, ó. Lê essa frase aí, amor. Pra mim. Tio Sam. Você é o treinador mais forte do mundo. Novo. Não se esqueça dessa frase, amor. Você pode falar ela sempre. Quantas vezes você quiser. Pra sempre. Tá bom. Ganhou 13 mil. De dinheiro. É isso que a gente tem que falar no churrasco da família? É. Tá bom. Oh, men. Cara, o meu reino já. Meu reinado já acabou. Foi bem curto. Tadinho. Bom, você é o campeão agora, Tio Sam. E pra mim, bom. Eu tenho um novo objetivo, né? Pra trabalhar agora. Professor Carvalho aí. Bom, você conseguiu. É isso aí. Você derrotou a Liga Pokémon. Meus mais sinceros parabéns aí. Bom, você... É isso aí. Great deal. Sai-se for Scout Pikachu. Anticetal da Pokédex. É isso aí. No Tio Sam, você finalmente... É isso aí, velho. Você se tornou um carinha muito bacana. E você, Mini Green. Você mostrou... É... Que, tipo, consegue resolver coisas sem perder o seu coração e tudo mais. Até o fim da sua jornada também. Então é isso aí. Eu poderia falar que a forma que vocês batalharam, do jeito com o coração e tudo mais, foi algo realmente muito louco. Com os seus pokémons, é... Enfrentando o Tio Sam. É difícil... É achar uma fraqueza nisso daí. Mas... É... Isso é muito difícil de uma fraqueza. Cara, talvez esse make, tipo, é uma fraqueza, é isso? Pode ser uma fraqueza. Talvez tente custar da batalha dessa vez. Mas, é... Vocês dois mostraram incríveis nessa batalha extraordinária. Obrigado, senhor. Obrigado. Tio Sam, você entendeu que, tipo, sua vitória... Não é a única coisa que você fez, né? Então, não é o mesmo rolê. Então, é isso aí, cara. Incrivelmente, você tem um elo que interliga você e os seus pokémons que trouxeram você até aqui. Não é esse lance de você vencer apenas. Então, Tio Sam, agora venha comigo. Vai lá. Mini Green tem um corte de cabelo meio... Mini Green é a criança mais legal do mundo. Do mundo? É. Por quê? Porque ele é super bacana, ele te dava as dicas, te ensinava o seu rolê, ele perdia de você... E tá sempre sorrindo. Chorei. Essa música triste. Esse... Esse resultado vai ficar gravado aqui pra sempre. Pras pessoas admirarem, criadores admirarem e tudo mais, pela sua passagem. Esse aqui é o Hall da Fama. Então, tipo... Você vai ser um dos que recebeu a honra de estar aqui com os seus pokémons e tudo mais. Então, é isso. Você batalhou duro pra se tornar o campeão da liga. Então, vamos lá. Vamos gravar aqui o seu recorde. Pra que todos se lembrem disso. Olha aí, o timaço. Tem pokémon aí que nem tá evoluído. Não. Tem pokémon que nem batalhou, né? Ali eu acho que tá escrito Congratulations Champion. Aí. Pikachu fera. Morreu. Não, mas é necessário, né? Venom of Mytho ganhou a liga sozinha. Uhum. Vaporium. Não fez nada. Bonito. Só veio ser Shine mesmo. Nidoking, mais forte do time. Cadabra tá aí pra... Porque era top, mas podia ter feito. Olha aí essa cena, é incrível. O Pikachu no ombro e os outros cinco rodando. Tecnologia é tudo, não é mesmo, pessoal? O que é isso? Onde ele tá correndo? Ele tá vendo isso na tela? O professor que fez pra ele editou um vídeo cheio de efeitos especiais. A gente tá vendo. Eu tô chateado que os pokémons não correm. Eles ficam só parados. O Venom of Mytho. Os pokémons podiam estar correndo. Ia ser mó louco se eles estivessem correndo junto. No mesmo de como se eles estivessem de fora da pokébola. E isso vai continuar até você apertar a bolinha? Talvez. Eu tô gostando da música. Não tá gostando? Acho que já deu. Eu gostei. Achei bacana, mas... Porque acho que o lacinho é o melhor. Ó! Que legal, cara! Esse desenhinho. Eu não tinha visto isso em nenhum lugar. Ficou bonitinho. Bem da hora esse desenho chibi aí, ó. E aí? Massa Fumi Saito. E aí? Seu resumão do jogo. O que você achou? Você que não conhecia direito a história do jogo em si? Da primeira geração? Do canto? Pokémon era isso aí, ó. Isso aí que fez Pokémon virar tudo que você conhece. Não, achei bacana. Achei bacana. Gostei demais. A gente não... De... Não ter o encontro, a batalha com os Pokémons, assim, aleatório deles aparecerem na tela e a gente poder desviar e tudo mais. Achei bom. Bom jogo. Apesar de eu não ter jogado muito. Acontece isso aí, ó. É o machismo na área de games. Existe. É o que aconteceu nessa gameplay. Existe. É real. É, fez de propósito. Isso aí é... Mulher pode jogar não, entendeu? A gente controlou aqui. Foi por causa disso. Não, eu joguei um pouquinho no off. Tá passando cidade por cidade, né? E a Celadon? E a Equipe Rocket? O que aconteceu com eles? Qual foi o final deles? Eu não lembro. A gente derrotou o líder deles, o Giovanni, e o Giovanni... Ah, não, mas eu tô falando dos três ali. Eles sumiram. Primeiro eles foram rejeitados da equipe e foram expulsos. Eles já não tinham a equipe mais, já não estavam meio que trabalhando. Não estavam sendo aceitos lá mais. Entendi. Eu acho que agora que é a Celadon, cara. Não sei, viu? Cada hora que tá mostrando uma cidade ali, parece que eu tô me perdendo. Aí é a Lavender. É, você tá com Pokémon. Lavender, sem dúvida alguma, né? Roxinho. Ah, muito louco esse negócio aí, viu? Esse desenho do final aí. Também gostei. Você gostou do fundo ali, xadrezinho? Fazer meio piquenique? Pois é, piquenique eu acho que não tá usando, não. É, não tá em ordem as cidades, não. Tava querendo ir em ordem, mas não estão de forma alguma. Agora a gente voltou pra Vermilion, por exemplo. Nada a ver. Tênis... 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 Eu não sei se aqui no jogo seria interessante. A história é ok. Não, não foi a primeira vez que eu zerei um jogo de Pokémon. Não, mas na primeira geração você não tinha feito ainda a história de Kanto, que eram justamente essas lutas com a equipe Rocket. Mas é muito parecido, né? Ah, tem um padrão, né? Os jogos, os séries... É porque, eu confesso, eu sou o tipo de pessoa que gosta de jogar ruchado. Eu não fico fazendo isso aqui que a gente fez e ler e tal. Até acho que quando eu pegava o negócio eu ia apertando, assim, eu não parava. Eu só do dedinho. Você fica só apertando lá. Passa, 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 luta, 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 luta. É tipo isso. Então... Ah, eu acho que é interessante, cara. A história de Kanto em si, sabe? O Bion. Aqui falou muito pouco porque eles não desenvolvem muito a tecnologia, né? Você tem a mochila do Newt Scamander, né? Nesse jogo aqui, do Pokémon Fantásticos, lá de Mais Fantásticos. Ele guarda vários Pokémon dentro da mochila dele, né? Não precisa de computador mais. O Bion é quase inútil. Ah, não. Não, tá mais bonito que o gráfico do jogo, é. É CG. É que voltaram pra casa, né? Voltaram pra pallet. O cachorro pegou umas florzinhas pra entregar pra mãe. Eu não sei se o jogo literalmente fala o que dá pra fazer no pós-game, mas eu vou deixar vocês aí nos comentários. Acabou. Acabou. Enfim, pelo menos da primeira parte, né? Obviamente, o jogo Pokémon sempre foi muito reconhecido as franquias Pokémon. Acho que enquanto eu apertar um botão, a gente não sai daqui. Mas os jogos Pokémon sempre foram muito conhecidos pela sua função replay, né? Você pode ficar jogando sempre, sempre, sempre muito. Então agora, provavelmente, vamos assistir pras Shining Hunts. Em live, que podem ser no Facebook, que eu acho que as primeiras devem ser por lá. Ou a longo prazo na Twitch. Vou criar um canal aí da Twitch, que até onde eu saiba não existe ainda. Alguém em casa? Cara, o jogo começou assim, né? E aí, Tio Sam, tô chegando aí. Bom dia, campeão de canto. Bom, eu não me sinto... não se sinta muito confortável com esse título não, viu? Eu tô planejando roubar ele de você muito em breve. Então, você ouviu os rumores? Bom, vamos conversar sobre, tipo, esse Pokémon muito forte aí que... Foi visto. Que foi visto. Eu quero capturar ele. Bom, a... Eu sabia que você não seria capaz de resistir a... Humor. Bom, esse Pokémon tá ali em Cerulha. Então, aparentemente, tá dentro de uma caverna lá, que todo mundo já conhecia essa caverna. Então, é isso aí. Então, eu vou falar aqui, tipo, nós dois vamos lá pra tentar capturar esse Pokémon. Então, vamos lá pra ver quem que vai capturar ele primeiro. É o Mewtwo? É o Mewtwo. Caverna de Cerulha, é isso mesmo. Então, bom, o jogo inicialmente manda a gente ir pra lá, né? Resolver essa treta, mas eu queria muito tentar capturar o Mewtwo Shine. É aquele que a galera faz 5 mil, 6 mil tentativas. Olha, a gente podia passar, então, todo o set pra sala e a gente fica deitado no sofá. Com um pote de sorvete. Você pode agora voar com Charizard, Aerodatio e Dragonite. Se você quiser. Pra expandir o seu mundo. Então, põe aí. Olha, eu sou o Rony da Rota 1. Como você se tornou campeão, eu tenho algumas coisas. Existem os Master Trainers. São treinadores que, tipo, né? Dedicaram sua carreira pra treinar um pokémon específico da região de Kanto. Então, eu acho que pra você derrotar o campeão, o mestre do Pikachu vai ser um bom começo pra você. Quando você quiser ouvir os detalhes, fala comigo. Porque agora tem que ir fazendo também. É outra coisa que dá pra fazer nesse jogo. Como é que é o battle dele? Bom, vamos ter que ir achando, né, eles e tudo mais. Mas, bom, vamos lá. Vamos trazer o Charizard pra equipe. Sim. Você quer o Charizard ou o Aerodactyl? Charizard. Vermelho ou preto? Preto. É to party. Vamos colocar ele aqui no lugar do Senhor Cadabra. Inclusive, se eu souber onde é que tá o Master Trainer do Venomoth, dava pra ir lá. Porque eu acho que o meu Venomoth ganha desse Venomoth dele. Vamos lá, vamos colocar pra fora da Pokébola. Ah, ele já está voando, inclusive. Eu apareci só pra causar mesmo. Olha aí, aí quando tem esses Pokémon aqui, a gente... Aí, a gente fica muito mais rápido, hein, cara. E como é que dá essa? Eu acho que é só apertar o B. Mas vamos lá na Floresta de Veridion primeiro. Então, parece que tem um tal do Pikachu Master lá. A gente passa de tudo no... Ah, isso aqui é um sonho, né, cara? Oh, isso aqui é legal, hein? É, isso aqui que é o sonho do jogo. É, mas é uma coisa que eu atravessar a parede. Parece que é a menina do Odish. Ali, a Odish Master. A gente não consegue, não. Ó, porque olha só. A gente consegue em muitas coisas, né, cara? Olha aí. Nunca pude pisar aqui. É, e tem como encontrar as aves lendárias, viu, desse jeito. Você pega os Aptos, Articuno, Moutris, Dragonite, Charizard, você acha? Uh, tem uma Pokébola. Vamos descobrir como é que desce, então. Eu acho que só desce tirando o Pokémon de dentro da Pokébola. Não faz sentido. Faz demais. Vou escolhendo outro Pokémon. Eu acho que faz todo sentido. Vai pegar a Pokébola de cima, não? Foi demais. Eu acho que é. Todo mundo que tem com essa cabeça aí em cima aí é os Master Trainers de algum Pokémon específico. Vamos lá ver se a gente consegue virar o Master Trainer do Pikachu. Eu acho que não. viu? Porque o Pikachu não tá tão forte assim. Bom, dá hora do jogo também. Os HMs não ocupam espaço nos golpes, então você pode usar eles livremente. Isso daí é muito bem visto pra mim. Cara, aqui na verdade é uma caverna. A gente não quer essa caverna, não. Sobe no Charizard. Vou ter que subir aqui mesmo no Charizard, só colocar ele pra floresta. Não sei se eu vou conseguir. Provavelmente eu vou ter que tirar o Charizard aqui só pra passar aqui. Tem que ver. Aí os treinadores do Spearow. É porque essa galera, eles são muito high level, sabe? Não, mas calma. Aqui a gente já passou da floresta de Veridia. Aqui a gente já não tá na floresta. A floresta é aqui, ó. Só que é na entrada, cara. Eu acho que é na entrada a floresta, hein? Então vamos ter que pegá-la aqui, ó. Da entrada. Ih! Não, entrando de trás pra frente dá também, não dá não? Dá, mas a gente vai ter que atravessar a floresta toda pra achar o treinador do Pikachu. Pode ser? Fica logo na entrada? É, não sei. Tem cara que ficava na entrada, sabe? Uhum. Bom, pelo que eu tô entendendo, pra sair do Pokémon que tá voando, tem que fazer isso o tempo todo. Você já tentou apertar Y? Eu não tenho esses botões. É chacoalhar, chacoalha. Não. Olha, olha. O que que é isso? Ele me deu esse item, um small bouquet. Ele fez. Uhum. Dá carinho pra ele. Ele te deu um pouquinho. A gente vai dar. Olha aí, ó. Tem uns Pokémon que voam e a gente encontra eles voando. Tenta, eu ia falar pra você tentar chacoalhar de novo sem o negocinho do Pikachu e ele chacoalhar. Abre do mesmo jeito, né? Não sei. Não, não, acho que não. Não queria pegar esse metapode, não. A gente pode ir ali na caverna do Senhor Mewtwo também, tem muitas coisas a serem feitas. Mas bom, oficialmente, né, o que eles próprios venderam também ali, quiseram vender, é basicamente isso. Essa Pokébola sempre esteve aqui, no meio dessa luz? Não sei, provavelmente sim. Iluminada por um poder divino. Cara, mas tem muito bicho. Tinha nem como mandar ali. Tinha que desespawnar os bichos aí. Bom, você podia estar aqui, mas você não está aqui porque você não quer. Aí, atira o Pikachu. Eu sou o Pikachu Master, meu objetivo é encontrar o Pikachu Supremo. Não se esqueçam que o Pikachu tem que estar na sua... Se você quiser batalhar comigo, tá? Ele tem que ser o primeiro Pokémon. E aí, vamos dar uns... Será que dá? Será que dá? Vamos tentar. O Pikachu dela deve ser um nível bem alto, hein, velho? Beleza, vamos lá. Primeiro a nossa Master Training aqui, vamos ver o que a gente consegue. O meu objetivo, na verdade, é pegar o Shiny Charm agora, viu, galera? Então, eu não sei quantos Pokémon vão estar na Pokédex. O FN é o Pikachu dela. E eu vou também só com o Pikachu. É uma batalha de Pikachu pra Pikachu. Então, 75 o Pikachu dela. Vai ser um pouco difícil isso daí. Vamos ter que de Double Kick, eu acho que é a melhor opção. Arrancou nada. Acho que bem difícil a gente vencer essa luta. Ela deu um Slam. Ah, não, pode usar item. É impossível vencer essa luta. Então, já sai. Renda. Não tem a menor condição. Vamos de Zip Zap aqui só pra vencer lá. Às vezes paralisa ele e a gente... Consegue ganhar alguns turnos de paralisar. E critou ainda. Ixi, tem Tóxicos. Não, tem golpes específicos pra vencer essas lutas. Ele tá muito mais preparado. É impossível a gente vencer essa luta. O que acontece com o Pikachu. Não tem como. O quê? Trocar de Pokémon. Não, não. É uma... Uai, mas é um racha, amor. De quem é o melhor treinador de Pikachu. É porque você colocou pra trocar. Eu achei que tava tentando. Eu afirmei que não tem como. Entendi. É um contra um. É x1. Olha, ele vai tentar envenenar a gente de novo. O Pikachu curou com amor, mas agora acho que o amor do Pikachu não vai curar mais, né? É, agora ficou. Então tem que ter uns Protect, tem que ter uns Rolê mais avançado aí. Mas a gente vai fazendo aos poucos, né? Vamos chegar lá. A gente não conseguiu paralisar. Vixi, ele deu Substitute. Cadê? Nossa, mas... Dá pra ganhar, hein, cara? Eu vou dar também. Pra quem? Dá pra ganhar, na verdade, cara. Eu tô achando. Amor, a próxima vez que eu não puder gravar, coloca Substitute, meu Deus. Depende de qual altura ela vai usar esse... Nossa. Dá pra ganhar do jeito que tá agora. Vai ser meio difícil, mas... Beleza, a gente tomou um pau aqui. Não tinha o que fazer. Infelizmente. Vamos lá. O meu objetivo agora, galera, é completar a Pokédex. Nós estamos aqui com 95 Pokémons. A gente vai fazer isso aqui, ó. Pidgeot. Preciso de um Pidgeot. Eccans. Eccans é exclusivo do outro jogo lá. Não tem como. Pikachu. Tem que evoluir o Pikachu. Ah, tem como pelo Pokémon. Sanchuru, tem que evoluir. Exatamente. Vulpix. É só dar uma Pedra de Fogo. Vira Narinteios. Gloom. A gente tem Gloom. Dá uma Pedra de Planta aqui. Paras. Tem que evoluir ele pra Parazect. Ou capturar uma Parazect. Já que a gente nem viu um Parazect na vida. Entendeu? Resolveu alguns problemas desses aí, ó. Isso aqui é trocar, trocar. Então tem que, aos poucos, fazer... A maioria desses daí já estão no parque de Pokémon. A gente pode fazer isso aqui também, ó. Check Habitat, por exemplo, ó. Esse daqui tem muitos lugares, ó. Então aqui, ó. Descendo o Palette, tem Tentacruel. Uhum. Foi o que eu não consegui pegar, né? Que fugiu. É mesmo? Não foi? Foi. Ó, tem muitos Pokémons ali que eu tô vendo. Ó, esses elétricos. Esses elétricos são todos... Esses elétricos são todos de... Perto da... Da indústria dos ápidos lá, que a gente não foi. Vamos ver se o Pikachu voa daqui de dentro da floresta. Acho que ele não voa não, cara. Não pode ser usado aqui. Vamos ter que dar um Skip e Roll pro primeiro. Se a gente quiser andar um pouco mais rápido, se entrar no Pokédex. Um dos lugares que a gente não foi aqui, né? Do jogo ainda. Foi lá na base, lá dos ápidos. Então vamos lá. Vamos lá, porque agora o meu objetivo vai ser capturar todos. Beleza, galera? Então... E aí eu vou deixar as três aves e o Mewtwo por último, tá? Vou deixar eles por último. Ali tem o Mestre da Butterfree ali. Pra gente ir lá na zona que a gente não foi ainda. Inclusive é lá que tem Dratines e tudo mais. Não, calma aí. A gente fugiu, mas voltou pra floresta, né? Vai pra lá. Tem que sair e sair mesmo. Senão, não sai. Entendeu? Parece que é assim que funciona. Tem que sair e se não sair mesmo, não sai. Melhor ir voando, Charizard? Seria bem épico poder nos tentar. Eu não sei se dá pra passar por causa das cavernas. Mas em si, tem uma caverna no meio aqui dessa rota nossa. Mas é aqui que a gente tem que ir. Powerplant. Como que vai pra Powerplant? É pro Lavender? No topo? É, né? É, você não pode ir pra caverna e voar pra caverna. É, porque lá em cima é a casa do Bill, né? Na verdade. Então é por aqui mesmo. Mas aqui a gente já pode voar, sim, eu acho. Vai ser interessante voar. Ok. Ó, encontramos um Pokémon voante. Gostou? Um desse, não. Olha lá, o cara do Alakazam. Olha lá, o tamanho daquele bicho aqui. A gente tem isso? Tem. Tem, né? Tem mesmo? Tem. Tem demais. Nossa, nível baixo, hein, cara? Da hora, fácil. Gostei. Cara, como é que vai pra Powerplant? Não era pra ser tão difícil assim. Não é pela direita aqui? Gente, eu tô perdido. Eu não tô sabendo como vai pra Powerplant, mas... É por lá, não é? É. O que eu tô fazendo de errado? Pela lógica, olhando no mapa... Tem que surfar. É acima da cidade. Então surfa. Então, mas é onde tá esse lugar que eu tenho que surfar? Tá por aqui? Ou tem que entrar na caverna mesmo? Tem água na caverna? Não, vai ter que entrar na caverna, eu tô achando. Tenta descer chacoalhando agora. Chacoalha de novo, Kilo. Não é possível. Tem que ter um jeito de descer que seja mais fácil. Ah, acho que não tem nada. Vamos lá. É, ele desce porque trocou mesmo o Pokémon. Cara, não faz muito sentido. Calma aí, a Powerplant a gente tem que ir de outro lugar, velho. Tá errado isso aqui. Vamos ver lá de novo o mapa. Tá errado. Como que vai pra Powerplant? Tem que ver isso aqui e raciocinar. Putz, esqueci, velho. Tô muito enverrojado. A galera deve tá ficando louca aí. Cara, Powerplant vem por baixo? Não vem por baixo, cara. É, pelo Rock Tunnel. É, pelo Rock Tunnel. Então vem de Cerúlio. Vem andando, andando, andando. Aqui onde a gente tá, pega pela direita no Rock Tunnel. Tem que sair do Rock Tunnel, então? Como assim tem que sair? Ah, e não tem como vir por aqui, velho. Não tem, simplesmente não tem. O túnel não tem outra saída agora? Tem. A gente tem que procurar assim. Então, vamos. É que eu acho que não é tão difícil assim, sabe? Eu acho que é mais fácil ir por Cerúlio, você acredita? É mais fácil ir por Cerúlio, galera. Tive um flash aqui na minha cabeça. É mais fácil ir por Cerúlio. Parece que é longe ali no mapa, mas andando, ali as graminhas são mais fáceis. O cachorro tá muito excitado. Tô chamando ele muitas vezes. Ele tá tipo, caramba, velho. O que você tá fazendo? Tá tudo errado. É por aqui sim. A gente vai pela direita de Cerúlio e aí a gente torce pelo melhor. Powerplant é o único lugar que a gente não foi. Porque o Moultris... A gente ficou fora no lugar do Moultris também. Ou foi? Não. Não que eu me lembre. Aqui a gente podia tá voando, viu? Aqui seria mó da hora voar. Agora os Master Trainers estão tudo por aí, né? No mundo. É o... Tinha um aí dentro? Tinha um do Red Cache ali. Cada lugar, todo lugar vai ter, né? Mas vão ter vários. Chopper Down. Eu gostaria que cortou uma vez, ficasse cortado. Não, muita maldade. Cara, o pior é que aqui a gente vai dar de frente a entrada do Rock Tunnel, né? Não é tão interessante assim. Por mim o cara tinha me enxergado na diagonal. Ah, é aqui sim. Era aqui que a gente precisava ter chegado. Chegamos. Tem um bicho aqui, é o Fear. Ok, então estamos descendo pra Power Plant. Depois a gente pode ir nas cavernas aí. Olha lá, o poderoso Master Trainer do Ratatá. Ali a gente tem um Pentacool. Eu queria um Dratini aqui. Será que é muito difícil de spawnar um Dratini aqui? Tá aí a Usina Hidroelétrica. O Magikarp spawnou. E o Dratini. Dratini, Dratini. Porque a gente está aqui pela Pokédex, então já vamos capturar os bichos. Não faz sentido. Eu não posso participar das capturas em água. Eu acho que é um Cat raro aqui, viu? Eu vi uma vez no Shark Tucha, estava spawnando isso aqui feito louco, os Dratini, mas... Acho que é porque ele já estava na chain do Dratini. Aí aparece com mais facilidade. Que vai demorar pegando a chain. Ou pelo contrário, não. Se você começar a fazer a chain de outro, começa a dar esses spawns assim aqui. Não, sim, sim, é. Se fizer a chain do Magikarp aqui, vai começar a aparecer o Pokémon raro. Não sei se compensa ficar aqui esperando. Não sei nem se ele aparece na verdade. Sentiem, sabe? Uhum. Vamos ver pela Pokédex aqui se faz sentido o que a gente está fazendo ou não. Vamos ver pela Pokédex aqui se faz sentido o que a gente está fazendo ou não. Check habitat. É, é só aqui mesmo. Mas disse que aparece, então se estiver esperando aqui, acho que aparece. Pior de tudo. Achamos até essa luta aqui, que era tudo o que eu queria nesse momento. Caiu no Kurt, não? Aham. Você não esperava por essa, não? Kurt, estava esperando já. Ah, azarei o jogo. Acabou as lutinhas. Não. Vamos! Vamos! Bom, galera, eu vou deixar aí para vocês. Por mim, eu completo a Pokédex, entendeu? Agora, me falem o que vocês acham que é interessante fazer. O que vocês querem me ver fazendo. Eu estou meio que pronto a pegar isso aqui e fazendo aos poucos, sabe? Capturando todos os Pokémons que não tem ainda. Eu quero mais Shine Road, na sala. Podemos fazer. Levar a webcam para lá. Vamos lá. Ó. Deu semi bom. Ó. Deu semi bom. Ok. Não vai espalhar um Dratini mesmo, né? Nunca. Para mim. Não. Só o Magikarp. Uhum. Tinha uma Pokébola por ali, não tinha? Tenta aqui. Tinha, mas eu li que sim. Do lado da casa. Escondida aqui, rapaz. Ó. Thunderstone. Dá para evoluir os seus Ives aí para... Jotil. 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 A gente já pegou? Grimer? Ah. Eu acho que sim. A gente pode ver, mas eu acho que sim. Bem demais. Bom, vamos lá. Aqui é tudo novidade, viu? Aqui a gente não tem nada. Então, vamos lá. Ó. Magnamite. Não tenho. A gente pode vir aqui nesse vídeo e finalizar, olhar para os ápidos. A gente olha para os ápidos e depois eu vou fazer um corre. É... Vou deixar o mais próximo possível. Tentar agilizar para o próximo episódio a gente falar sobre Shine Charm. Um, dois, três. Falta força. Um, dois, três. Um, dois, três. Meu dinheiro está indo embora. Mas vamos lá. Captura esse Magnamite aí, por favor. Um, dois, três. Tipo. Não. A gente precisa ir. Deixa eu trocar de... Não, não, não. Não dá mais. Eu queria tirar o outro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ah, tem uns Magnamite diários. Ah, tem uns Magnamite diários. Dá para pegar todo dia mesmo. Lá naquele dia a gente menos dá para ter pegado o outro. Ó, Electrode a gente tem? Não. Não. Não? Não. Ó, não tem nem um dos dois, na verdade. Um, dois, três. D filha. Bem da hora, hein. Já pensou fazer uma Shiny Hunt disso? Que da hora... Que vai ser? Ficou! Show! Então é isso, em busca do Shiny Charm Faltam um pouco mais de 50 da espécie Vamos completar essa Pokédex Pra gente poder brincar com o que as pessoas quiserem Galera, eu tô muito afim da primeira stream que eu fizer Ser atrás de Mewtwo, sabe? A gente já divide vários dias Já fica semanas, meses, vidas Atrás do Mewtwo Qualquer coisa já ensina o meu filho Pra ele continuar a Shiny Hunt do Mewtwo É isso, né? Nada garante que a gente vai conseguir achar o Mewtwo Shine Mas a gente vai tentar Vou destrar a Kira Turando o Magneton aí Mais um Pokémon novo pra turma Acho que aqui agora é só Electabuzz, né? Porque Electrode a gente tem Ou não? Não sei Depois ali eu resolvo A treta com ela Tem a Pokébola ali dentro Tem? Uhum O que é isso? Ah, ele treina, né? É o Master É o Master Trainer do Voltorb Está aqui dentro Essa Pokébola era fake Não era um item Deu ruim Estava acho que mais pra baixo, né? Dava pra saber Não dá pra fugir? Dá É uma batalha, né? Não dá Caralho, é uma batalha Mas dá pra fugir de batalha também É um evento Não dá não Ontem você viu que dá pra fugir de batalha? Eu vou Surf te pega, né? Você quer o de Fábio Desemir Ah Tem Run no final Uma das opções é Run Mas só quando o Pokémon tá selvagem Quando é batalha, é batalha assim mesmo? Não Não, mas ali tem, ó Antes de você atacar, olha Vai ter Run Tinha? Tinha Mas eu apertei pra sair e não saiu? Aí, agora parece que tem Mas, poxa, tinha Tinha Fight Tinha, tipo O item, né? A bag, Pokémon e Run É, se tinha, tinha Normal Descer, então Acho que ele só tem o Pokémon, né? Será? Não, mas ali acabou, velho Ele não vai pra nenhum lugar mais Só pode ser por aqui Ali, ó Elepto Buzz Novato Ó, tá correndo, tá correndo Magmar, a gente não pegou Também ali pro meio de cima Balina e nas caverninhas ali A gente não foi, né? Onde vai ter Magmar? Vai ter uma outra Os rolês Um, dois, três Alguém pegou aí Que bom Deu certo Bom, eu acho que aqui A gente acabou de capturar Todo mundo de relevante Dentro da Power Plant Nesse momento Eu sinto que não falta Ninguém Aqui aparece uma chance Quando a gente tá num combo De rolê raro Mas pelo que eu entendo aqui Parece que tudo foi capturado O Val Torbio a gente já capturou, né? Acho que não O que que era isso? Não Um pequeno Magna Knight Acho que temos o Val Torbio, amor A gente pegou em outra situação Pera Não pegou Não pegamos Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Então nem conta Se é pra dar um fake É que pareceu que tava bem na frente Tava fácil assim, tava tipo assim Bate o pokémon na testa do pokémon Tava muito fácil Capturar Tá bom, capturou Parabéns Obrigado Bom, enquanto vocês falam quais vão ser os episódios Com mais, né, que vocês querem ver Mais de replay do jogo, fazer conta Enfrentar o red Enfrentar a mina, enfrentar tipo o blue O que é que vocês estão mais afim De ver a gente fazendo aqui no pós-game Agora a gente diminui um pouco a frequência Mas a gente vai cuidando aqui das coisas aos poucos Vamos atrás da pokédex Sem dúvida alguma vai ser o meu primeiro plano Eu vou passar o máximo de bicho que eu puder Pelo pokémon GO E é isso Até porque lá demora um certo tempo Não é tão rápido assim Ó, esse cara aí é o Master Trainer do Zapdos E a bola ali de ponta cabeça, eu achei outra Achou? Aham Não, mas deixa ela lá Olha aí, ó, o Master Trainer do Zapdos Olha aí, ele aí O bico dele é de Mosquidad Dengue, né? Isso, amor O bico do Zapdos é bico de Mosquidad Dengue E aqui tem um teleporte que a gente vai usar ele Porque a gente não quer capturar os Zapdos agora Viu, galera? Beleza? Então a gente vai lá em Cerulean e tudo mais A gente pode ir sabe pra onde? Pra onde? Pra mostrar aquela captura nossa de... Mostrar que a gente tá podendo fazer o que a gente quiser Ele tá bem chateado que você tá usando ele Não tá nem no carinho Não fique chateado não Porque a chuva acontece Vou lá no Pokémon Go Park Pra gente capturar alguns bichinhos Vai Eu não sei se você entra no Go Park Mas provavelmente sim Não entro Você já fez o teste? Uhum Não, eu entro até ali na recepção Mas na área do gramada eu não entro Porque tudo que tiver aqui é só nos resta capturar, né? Não tem muito o que fazer Para nisso eu posso pegar meu celular agora e ir passando? Pode Daqui a pouco Vamos só ver aqui, ó Olha lá o que tá faltando pra nós Pidioti, Eccans Arbok Sun Slash, Ninetales Parazete, Golduck Eu queria passar essa informação que eu recebi da minha mãe Que a banda heavy metal alemã Scorpion Se apresenta no México E que eles cantam em português A preciosidade composta Em 1942 Por Erivelto Martins Ave Maria no Mundo É isso Informação aí, galera Pra vocês Ó, vou ir no primeiro Pokémon Go Park Vai Deve ter muito Pokémon lá pra gente capturar E tentar ajudar aqui um pouco O Pokédex É um facilitador enorme Isso daqui que eles fizeram no jogo Pra você completar a sua Pokédex Aqui nesse parque tem muitos Pikachus O Bellsprout eu acho que eu já capturei O Exector não tem na Pokédex Então vamos lá Vamos resolver a treta do Exector Não é muito fácil não, né? Capturar os Pokémons aqui Não sei se vocês lembram disso Não é tão tranquilo assim não Eles não param na Pokédex Na Pokébola demora Geralmente Ou não É Talvez é porque agora eu tô com Ultra Ball Antes eu não tava com Ultra Ball Mas ó Level 20 São Pokémons que vieram do Pokémon Go Eu acho que mesmo que você passar ele com CP muito alto Lá do Pokémon Go Só tem CP alto Você lembra quais eram? Se precisaram Ó o Easing a gente não tem Ah, tem vários, amor Vários, vários Caramba Fiz tudo certinho Basicamente é isso Vamos ficar olhando a Pokédex Habitat De onde captura esse Pokémon Ou pelo Pokémon Go Achar onde é que tem ali O que é que tem que passar O Narutinho tá upando, hein, cara? Daqui a pouco a gente vai poder ser os mestres também Se vocês quiserem que a gente saia virando mestre De todos os Pokémons A gente vai dar um jeito Vai ser bem difícil Mas a gente vai dar um jeito Primeiro que a gente nem tem todos eles A gente vai ter que treinar todos eles Porque tem que ganhar de todos os treinadores Vai ter que fazer Mas a gente pode fazer algumas táticas aí, né? Porque, pô Só colocar na PT Enquanto for fazer Uma Shiny 20, por exemplo Vai upar o nosso pouco Sim Depois melhora com as Turquias da Paz É que eles são bem fortes Não sei se você viu Eles são nível Tipo, muito, muito alto Sim Por exemplo Bell's Proach, cara A gente tem ou não tem? Eu não lembro, hein Eu não tenho como ver a Pokédex aqui agora Parece Ó, Lick Tang não tem, né? Golduck eu lembro que não tem Jim's também não Não, o Jim's a gente capturou aqui Sério? Ixi, na caverna lá do gelo Ai, verdade Golduck eu sei que não tem Eu acho que vai ser um dia de trabalho Não tem Arcanine A gente não, mas tem Arcanine já aqui no parque Já tem passado Eu mandei É, tem que só capturar Raidong já pegou, né? Também Não sei Eu sei que eu não tô conseguindo capturar esse Golduck aqui não Fugiu, inclusive Deixa aberto aqui Aí você já precisa mandar Só perdi Pokébolas com esse Golduck amigo Jogou frutinho? Não, sem frutinho Tá muito malvado hoje Que isso? Vê se melhora aí Sua atitude Pelo menos tá natalino agora Mal humor natalino Mal humor natalino é a coisa mais real que existe É natural isso, do ser humano Aí ó Perdi uma frutinha Perdi uma outra bola E agora vai capturar sem nada Ó Acontece Sem nada Ah, tá muito difícil, hein? Aí é esse que é o problema, entendeu? Fazer isso em vídeo Porque na minha opinião Vocês vão ficar, por exemplo, sabe? 50 Pokémon Se cada Pokémon ficar 5 minutos, cara É muito tempo, sabe? Pra, tipo Vão ser 5 episódios Pra completar a Pokédex Não sei se isso é tão interessante assim Ó, esse foi excelente Em ordens de prioridade E é isso Querendo ou não Nesse episódio, por exemplo A gente Completou aqui 10 Pokémons Na Pokédex Faltam mais Faltam mais Não tanto aí Return from From task Vamos lá Partiu E aí É isso, galera Espero que pelo menos Pra quem tava aí Pra quem tava aí acompanhando Atrás da parte da história Entender como é que finalizaria Esse lance aí Com o O rival E tudo mais Achei que foi interessante Foi legal A gente capturou 104 Faltam 47 Eu acho Porque são 151 152 com o Melton 153 com o Mel Melton Mas a gente Até ter o Mel Melton Vai demorar, viu? Inclusive nesse ritmo aí Que a gente tem feito Vai demorar mais Ouvi dizer Por exemplo A Mystery Box Já tá liberada Na minha conta Do Pokémon Go E na Sul Tem dois dias Você já usou? Não Pois é Eu não tenho espaço Na minha bag de Pokémon Eu tenho que passar Pro Pokémon Go Olha aí Quer dizer Do Pokémon Go Pro Pokémon Park Pra liberar espaço Então é isso Gente Espero que vocês Estejam gostando da série A gente vai continuar Não está acabado aqui Eu quero muito fazer 100% desse jogo Com tranquilidade, viu? A gente vai fazendo isso Muito aos poucos, tá? Agora vai depender de vocês Se vocês quiserem que tudo A gente continue fazendo em live Uma coisa ou outra Aqui, apenas mostrar no vídeo Tá bom? Espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço E Brofish dos Brothers Pra encerrar Tamo junto Brofish Uh, Brofish Tchau, tchau galera Valeu demais Tchau 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 Tchau